Pessoal, Fogo e Paixão do Wanda Aí Então pessoal Eu vou emendar com Dormir na Praça E vou Mostrar o sinfonismo pra vocês Aqui, essa música aqui O bicho que agogou Também você pode ver Já conheço Tchá Cumbu Tchá Cumbu Tchá Pra baixo Cumbu Pra cima Cumbu Pra baixo Você é a luz É raio, estrela e luar Manhã de som Cumbu 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 Louca de amor Cumbu Cumbu Você é a luz Cumbu 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 Cumbu